Música São pelo menos 8 horas por dia de patrulhamento em cima de um cavalo. Uma relação de confiança onde policial e montaria são submetidos a um intenso treinamento que envolve dedicação, força e disciplina. Segura a esquerda, basta a direita. A polícia montada está sempre presente em lugares com grande aglomeração de pessoas, como portas de estádios em dias de jogos, shows, em manifestações. O policial sobre um cavalo tem acesso mais fácil e rápido a certos lugares do que uma viatura, por exemplo, e consegue ver melhor situações de risco. O cavalo tem uma ação presença, porque são 500 quilos, 600 quilos de massa muscular. O policial está a 2 metros e meio de altura. Ele vê e é visto. A cavalaria do estado de Goiás foi criada há 126 anos e tem mais de 100 homens e mulheres em atividade. São funções que vão desde a medicina veterinária e cuidados diários com os animais, passando por tratadores e ferradores, uma das atividades mais importantes dentro do regimento, e que vai assegurar ao cavalo a proteção e segurança nas patas com as ferraduras. Por aqui são trocadas uma vez por mês. A equação casco de cavalo e asfalto, os dois juntos não combinam, né? É muito frágil e tal. E a ferradura, ela vem para proteger esse casco. Hoje a cavalaria goiana conta com quase 100 animais. 20 comprados nos últimos anos, 21 doados e quase 60 nascidos no regimento. Mas até bem pouco tempo atrás, a polícia montada enfrentou sérias dificuldades. Os animais da tropa foram envelhecendo, morrendo, e novos cavalos não reforçavam a tropa. Cavalos já estavam dobrando, né? Um cavalo para dois, três cavalarianos, né? E essa não é a figura ideal. Nós precisamos de um cavalo, um cavalariano e cavalos de reserva. Uma recente parceria com criadores de cavalos deu um novo fôlego ao regimento. Um dos exemplos é o da Renata e o marido. Apaixonados por cavalos e criadores de manga larga paulista, eles são os donos do Xingu. Esse bonitão aqui, ó, que abriu o desfile de aniversário dos 161 anos da polícia militar. E que agora está emprestado à cavalaria para reproduzir e dar origens a potros que vão servir no regimento. Foram cinco grandes armas do estado de São Paulo que doaram animais para cá. Criadores do nosso estado de Goiás, de outros estados. Foram até agora 18 animais da raça manga larga doados para o regimento por criadores e, portanto, amantes do cavalo manga larga. Coronel, e ali atrás a gente tem a Creúna. Vamos chegar ali pertinho para o senhor contar a história dela. Já é um animal, né? Foi uma égua nascida aqui na cavalaria. Justamente. O bisavô dessa égua, ela foi um garanhão chamado Mont Blanc, que foi cedido, emprestado para a cavalaria, né? Para cobrir as éguas da cavalaria, isso há 20 anos atrás. Então a Creúna já é neta desse Mont Blanc, né? Nasceu aqui dentro, está na atividade fim, faz todo tipo de atividade policial militar. Os criadores explicam que a raça manga larga paulista, um legítimo cavalo de sela brasileiro, reúne tudo o que um animal precisa para atuar na segurança pública. Um trote confortável, resistência, porte alto que permite maior visibilidade no patrulhamento e é dócil. Não recua, não tem medo. É um animal confortável, o cavalariano vai trabalhar 8 horas em cima de um animal e vai descer como se não tivesse montado um cavalo. Esse aqui é o Pirinópolis e eu estou aqui só matando um pouquinho a saudade de quando a cavalaria tinha escolinha de equitação. E eu fui aluna aqui. Agora a intenção nem é mais essa, né, coronel? Agora é dedicar exclusivamente o plantel, a que atropa, à segurança pública, né? Na verdade, desde que eu assumi o comando, o foco principal do meu comando é a atividade operacional. É a segurança pública, é entregar para a sociedade aqui que ela espera demais de nós, que é a segurança.